A família Luciano do Pé na Voz Estamos aqui para mais uma reação no canal O som do mano Gago 013 Antivírus, Gago 013 de Ouro Preto Tá ligado? Um dos organizadores da batalha da pracinha Que lançou esse som antivírus Com certeza deve ter alguma coisa relacionada Com essa quarentena, com a situação em que o Brasil Vive neste momento Então sem mais delongas, bora pro som Tá ligado? 3, 2, 1 Play! Essa nação manipulada Eu observo a sangue frio Se trancam dentro de casa A culpa é do coronavírus Convido em plantar doença Entre esses mortos vivos Eu já me entregar muito antes Para manter meu compromisso Mas quem diria Hoje essas vozes sussurram Lembrando de quando eu era criança Com inocência na minha mente E com pouca esperança Hoje eu tenho de sobra E me sobra inteligência Nessa mesa de sobremesas Hoje a rua me cobra Então acorda Tem uma corda enrolada na tua cabeça Brasil sem suporte Pra suportar Essa mentira Numa tela ultra HD Bastante conhecida Eu me conheço A cada esquina Observo tua alma Indaleio Tua pupila Parado é louco E o processo é lento Eles se matam pro pouco E o processo é o mesmo Eu tomo pronto pra guerra Não era assim no começo Agora a guerra tá deitando No meu travesseiro Eles querem o real hip hop Mas só sabem fazer hip hype Eles tão preocupados com a glock Eu troco o comprado com o crack Que tá matando um admin no centro da cidade Independente da condição ou tonalidade Eles não sabem o que fazem Eles não sabem o que querem Eles tão programados aparecendo Até uma série Vivendo um grande espetáculo No novo capítulo você já conhece É só uma gapzinha Disse o pulso 17 O 5-7 é o artigo que eles aplicam Os menor quebrada que não tem incentivo 33 é luxo e muito patrocínio 0-3 é raro e vai te tirar disso Meus irmãos tão morrendo Minhas irmãs tão sofrendo Meus irmãos tão morrendo Minhas irmãs tão sofrendo Existe uma preocupação grande com relação ao relaxamento com as medidas de contenção em várias capitais brasileiras Aqui em Brasília o movimento nas ruas tem aumentado Em São Paulo essa semana Menos de 50% da população se mantinha em quarentena Ontem na saída do feriadão São Paulo parecia até ter voltado ao normal Registrou inclusive congestionamentos Foram 14 quilômetros de lentidão Nas principais saídas da cidade Governador do estado João Dória Ameaça inclusive prender Quem violar as regras de quarentena É família Primeira impressão do som família Papo reto Total Gabo já começa com Tipo assim com aquelas referências bem pesadas Tá ligado Sobre Sobra a mesa Tá ligado Nada sobra 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 a mesa Um trocadilho muito bom Tá ligado Um desprendimento de letra muito bom Tá ligado E pelo que eu percebi Esse vírus mata Mas pelo que ele quer tratar no som aí Que Um despreocupado com o hype Ele é preocupado com o crack O crack também mata Tá ligado Tipo assim Ele faz alusão aos artigos também Ao número do Bolsonaro 17 013 Que é o gago 013 157 Um artigo 33 patrocínio Tem muita referência nesse som Tá ligado Se eu tivesse a letra completa Tá ligado Eu ia poder deixává-la toda E poder expressar o que eu entendi Mas pelo que eu entendi Foi um papo reto Que não é só o vírus que mata E pro final Tá ligado Por mais que teve essa recomendação De todos ficarem em casa Tipo Ele coloca o resto De uma entrevista ali no final Que muita gente Não tá respeitando isso Tá ligado O bagulho de ficar em casa Pra poder Preservar a saúde Não contágio do vírus Entendeu Falar tipo assim De São Paulo ali Que uma filha de garrafamento grande O prefeito Ameaça Prender Quem não respeitar E tipo assim Mano Um papo reto No som dele Entendeu Então vai lá no canal dele Se inscrevam Família O cara é brabo E deixa o seu like lá Família Coloca lá Vim pelo react Do PA E é isso aí Família Tamo junto É nóis Tchau